Estou cair lá para o mato. Vai, vai, vai. Sai da rua! Sai da rua! Sai daí, cara! Sai daí, sai daí! Sai daí! Sai daí, vai, vai, vai! Sai daí, sai daí! Esconde aí a ossa, esconde aí! Esconde aí! Fecha a porta aí! Não deixa o cachorro chegar ali, não, Gil! Cachorro ali, ó! Não, não, peraí! Não mexe, não! Mexe, não! Mexe, não! Não mexe, não! Não mexe, não! Mexe! Obrigado.